Pelo programa, pelo terceiro lugar, você ganhou o prêmio de 50 mil. Sim. E como que você fez pra usar esse dinheiro? Pra dividir o que você queria fazer, seus sonhos, as prioridades? Então, eu peguei, praticamente guardei o dinheiro debaixo do colchão e ia, usando a sinopse, preciso pagar aluguel. Tá aqui. Sabe? E tinha a sensação, a esperança de que eu ia... Poxa, o pessoal tá fazendo esses trabalhinhos, eu vou fazer também, vou fazer também. Vou ganhar um milhão e meio aqui fora. Então, deu dois anos e eu já não tinha mais 50 mil reais. Eu investi em algumas coisas, algumas coisas deram errado, outras deram certo. E aí, a pandemia me quebrou. Você ajudou alguns projetos sociais também? Sim, eu trabalhava antes com projetos sociais. Antes de qualquer coisa, eu já fazia isso. Por causa da minha história, eu sou adotado, tudo. Então, eu sempre tive esse apreço pelo terceiro setor, pelo empreendedorismo social, por ajudar o que tá vulnerável. Certo. Sabe? E tá inserido. Não só, né? Ah, toma aqui, essa dor acenou. Mas tá inserido. Né? Mostrar, olha, eu vim do mesmo lugar que você. Sabe? Eu não tinha perspectiva nenhuma. Isso antes de Big Brother. Porque pra mim, perspectiva não é ser famoso. Perspectiva é ter o meu espaço na sociedade. E, né? Contribuir com o que eu posso na sociedade. Então, eu falo, ah, eu mostrava o pessoal, olha aqui, olha, eu vim do mesmo lugar, eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu fui adotado, devolvido duas vezes, fui adotado depois, com 13 anos, tirado da rua, eu bati carteira, eu cheirava cola quando eu tava com fome. Quando eu fui pra casa, quando eu fui adotado, eu tive a desintoxicação, que foi um período terrível. E eu tive uma família, sabe? Que tava ali, que me apoiando, segurando a minha mão, segurando o baldezinho pra vomitar. Então, eu tive uma família, uma família que me incentivou a estudar, a ler, a fazer as coisas que eu sempre gostava, que eu gostava. E eu mostro, olha, eu estudei até a quinta série, daqui eu fiz uma prova, eu fui pra universidade direto, e se eu posso, vocês também podem. Essa era a minha... E eu entrei no Big Brother pra poder aumentar essa voz. Eu queria a grana e aumentar essa voz. E eu pude fazer isso. E você conseguiu fazer isso? Sim, aí eu pude ser embaixador da Cufa, trabalhar com o pessoal do Teto, com outras organizações, História Viva, voluntários amigos, que eu já trabalhava antes e pude ajudar a ter mais espaço, mais voz pra essas coisas assim. E como que é? Me fala mais sobre o seu trabalho na Cufa. A Cufa é a central única das favelas. Então, a Cufa, hoje eu já não faço parte da Cufa, mas eu sou filho da Cufa. O Celso, a Taíde, o MVB, o Quack, eles fundaram a Cufa 25 anos atrás pra poder dar voz à favela. Quando a gente olha pra favela, as pessoas pensam que só tem carência. Mas a voz, né, o que se diz é que favela é uma carência, favela é potência. Antes da pandemia, chegava a 100 bi anual o que a favela gastava. Então, a favela compra, sabe? A favela compra bons bonés, compra camisa, compra comida, compra tudo isso. O problema é que não chega bem lá. Então, o moleque da favela, ele tem, a mulher, ele tem que ir pro asfalto comprar e trazer pra cá. Isso. A favela compra, por exemplo, passagem de avião. Então, na Cufa tem o Favela Vai Voando, que é uma agência para moradores de favela vender para moradores de favela passagens de avião. Destinos variados. Destinos variados. Hoje, não é só passagem de avião. Tem, inclusive, pacotes turísticos e coisas assim. Então, eu tive o prazer de ir na Parada de Lucas, que é a favela que tinha o menor IDH do Brasil na época, e ver um cara que ganhava 900 reais, ele, sendo servente de pedreiro, que não tem nada de errado nisso, a esposa, ganhava mil e pouco, como atendente de padaria, começaram a ganhar 5 mil e viajar para o mundo todo, porque começaram, colocaram uma mesa do lado de fora, um computador, e vender passagem para os colegas da favela. Então, passagem 24 vezes no carnê, você programa a sua passagem, então a galera começou. Em vez de ir de ônibus, em vez de ir de ônibus para o Ceará ver minha família, eu vou de avião, então. Mas vai ter avião lá mesmo, né? Então, ele levava, eu pensava, não, vai ter avião, vamos lá. Então, é uma coisa incrível, né? A Cufa faz um trabalho que é...